Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira e eu já tô saindo pra ir lá no supermercado. Aqui em casa tá faltando muita coisa, sabe? Principalmente de fruta e verdura. O Bernardo tá ficando aqui em casa com o Cláudio, né? Porque o Cláudio tá mexendo em algumas coisinhas, né? Lá na área gourmet, com o telhado e tal. Quando eu chegar até vou mostrar pra vocês como que tá o telhado. Então eu deixei o Bernardo aí com ele, que hoje tá mais tranquilo pra ele. Né? Enquanto eu vou lá no supermercado, que aí eu vou mais rapidinho, né? Do que com criança. E aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do meu dia. Mais tarde também eu vou ver se eu vou lá na casa da Leia. Pro Bernardo andar de bicicleta com os meninos, né? Porque lá tem um espaço muito bom pra andar de bicicleta. E aqui onde eu moro já não é tão bom assim, sabe? Então combinei com ela de eu ir lá mais tarde, né? E é isso, gente. Aí eu vou gravando esse dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Já deixa um like aí no vídeo, se inscreva aqui no canal e bora lá comigo. Tchau. 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 Gente, eu tô fazendo minhas comprinhas aqui no supermercado. Tô quase acabando. Aí eu vim aqui nessa parte que eu amo, ó. De shampoo, condicionador, essas coisas, sabe? E eu tava olhando aqui, olha, a embalagem nova da Seda, olha o tamanho do condicionador, tamanho família. Olha só, que diferente, né? Esse aqui é de 670 ml, enorme. Ó, tem desses outros aqui também. Que diferente, né? Da última vez eu comprei de um desses cremes aqui, da Seda, que é muito bom. Só que o que eu comprei não tem, gente, ó. Tem apaixonadas por ondas e apaixonadas por crespos. O que eu comprei, acho que era apaixonada por cachos. Mas não tem. Então, eu acho que eu vou levar esse apaixonada por crespos, ó. Se eu tô com medo desse de ondas, não ser bom pra mim, né? Não sei. Que é pra 2A e B. O meu cabelo já é 3B. Esse já é pra cabelo mais crespo, né? Mas, eu acho que deve dar pra mim também. Então, eu vou testar ele pra ver, né? Se dá certo pra mim. Porque o... Apaixonada por cachos, eu amei. Não tem ele, já acabou. Vou até olhar aqui se eu não acho, mas eu acho que só vai ter os dois mesmo. Ele tá R$15,90, ó. E o pote dele tá grande, 400 ml. Aí, eu acho que eu vou levar ele pra testar. Eu amo essa parte do supermercado. Olha só, quantos produtos. Eu fico aqui lendo os rótulos, olhando. Nossa, gente. Muita coisa bacana. Quantidade. A gente tem que segurar pra não levar um monte pra testar, né? Eu espero acabar pra poder testar outro. Senão, tem que ter um monte de creme lá, né? Ah, deixa eu levar cotonete. Que ali em casa tá faltando, ó. Vou levar esse aqui mesmo. De R$1,89. Gente, olha que esmalte bonito. Nossa, eu acho que eu vou levar ele, viu? Eu amo esmalte assim. Esse aqui é a Joia das Águas, ó. Ele tá R$4,98. Mas eu acho que eu vou levar ele. Eu amo, eu amo. Tchau Gente, acabei de sair lá do supermercado Deixa eu fechar a janela aqui pra abafar o som pra vocês E agora eu tô indo embora, né? Vou direto pra casa Pra fazer o almoço Já tá quase na hora do almoço e eu tava aqui ainda Mas tava precisando demais Eu já vim até antes do almoço Pra poder ter coisa pra fazer pro almoço, né? Agora é correr pra casa Pra eu não atrasar Porque senão acaba que eu atraso pra ir lá na Na casa da Leia, né? E o Bernardo tá doidinho pra ir pra lá Ele já acordou hoje me falando Mamãe, nós vamos lá na casa da Tia Leia, né? Andar de bicicleta, então eu tenho que ir lá hoje Mas também, gente, o almoço já tá mais encaminhado Sabe? Já tem arroz pronto Só refogar um feijão mesmo E fazer uma carne, uma saladinha E tá bom demais, né? Gente, mas eu vou falar pra vocês Não tem como eu fingir costume com isso Porque, tipo, é um sonho tão grande realizado É tão bom ter essa independência De você poder vir Fazer suas coisas Voltar pra casa, sabe? Igual hoje, o Claudio tá ocupado lá Não poderia vir comigo Se eu não tivesse carteira, né? Ia acabar que eu ia ficar presa lá Tendo que esperar quando ele pudesse vir Então, gente, eu sou grata demais a Deus Sempre que eu pego desse volante aqui Não tem como eu não ficar pensando, sabe? Tudo que eu passo aí pra poder conseguir a carteira Nossa, gente, Deus é bom demais Tô tão feliz de poder fazer minhas coisas mais independente, né? E, nossa, gente, adianta demais também o tempo da gente Porque nem sempre dá pra gente sair junto Eu amo a companhia do Claudio, né? Mas nem sempre dá pra ele vir comigo E eu poder, assim, resolver minhas coisas Comprar as coisas pra casa Enquanto ele tá resolvendo outras coisas Nossa, é gratificante demais, né? E vale muito a pena, gente A gente ter essa independência, viu? Eu sei que tem muita gente que tem medo de pegar o carro Mas não tenha medo Vai pegando aos pouquinhos no bairro mesmo Num lugar mais tranquilo Caso você já tenha a carteira E às vezes fica com medo de pegar o carro Não tenha medo, gente Porque, nossa, é uma coisa, assim Que vale a pena demais Gente, isso aqui é vida, sabe? Isso aqui é bom demais A gente poder resolver as nossas coisas Ser mais independente, né? Então, nossa, eu sou muito grata a Deus Nossa, gente Eu fiquei pensativa toda no caminho quando eu vim E agora quando eu tô voltando Eu tô pensando de novo Sabe? Deus é muito bom Então é muito gratificante mesmo Sing, won't you sing with me Leave everything for me Stay the night Miss your flight Walk through the rain with me Get soaked to the skin Feel free Shut the world out Let's hang out Let's hang out Oh, I used to see your colors Now it's gray Till I met you at the concert The other day Cheguei em casa, gente Já coloquei aqui em cima da pia Pra poder mostrar pra vocês O que eu comprei, ó Comprei bastante coisa Porque realmente não tinha nada Tinha acabado tudo de verdura e fruta aqui em casa Aí aqui eu trouxe pepino Eu trouxe só uns três mesmo, né? Pra fazer uma saladinha Trouxe maçã Que tem brócolis Eu trouxe também abacate Bom que os abacate lá já estavam maduros E eu queria já trazer maduros Pra fazer uma vitamina Aí eu trouxe três Aqui eu trouxe cebola roxa Peguei também laranja Pra fazer suco Abóbora Limão também Que tinha acabado Beterraba Aqui tem cenoura Banana prata, né? Eu trouxe umas duas pencas de banana Né? Pra poder repor Que a gente come bastante Trouxe também esses tomatinhos Eu ia trazer tomate comum também, gente Só que Eu achei que tava muito feio Tomate lá e caro Aí eu trouxe só esses aqui mesmo Trouxe batata Manga Aqui eu trouxe alface Como eu tava com saudade de alface, gente Tava sem verdura nenhuma Então eu trouxe Esse alface aqui E alface americana Que eu gosto bastante também Que ela é bem crocante, né? E alface aqui acaba rapidinho E trouxe também salsinha Cebolinha eu não trouxe Porque a gente já tem aqui em casa, né? Depois eu quero até plantar a salsinha também Eu tava sentindo falta da salsinha E eu trouxe Bom, de verdura e fruta Foi isso, né? Que eu peguei lá Aí eu trouxe mais algumas coisinhas, né? Que tava faltando aqui em casa Então aqui eu comprei duas caixinhas de suco de uva Essa bisnaguinha aqui Que o Bernardo gosta bastante E a do BH tava com preço bom, sabe? Então fui e comprei da marca deles mesmo Leite fermentado Que o Bernardo gosta Desse do Bob Esponja Eu trouxe um de moranguinho de uva Da Noninho O Bernardo até pegou um aqui, ó Que ele tava me pedindo da Noninho Aí eu trouxe duas bandejinhas pra ele Trouxe também chocotone Aqui também, gente Comprei esse biscoito maisena Pra eu fazer uma sobremesa Que eu tô com vontade de fazer uma sobremesa Pra testar Aí eu já trouxe o biscoito Porque sempre que eu vou fazer a sobremesa Tá faltando esses biscoitos Então hoje já lembrei e comprei Trouxe também goma pra tapioca, né? Que eu tô gostando muito de colocar Na panqueca de banana que eu faço Eu tô gostando muito de colocar Que acaba que a panqueca fica bem cremosinha Gente, fica ótimo Fica mais úmida, sabe? Então eu gosto de colocar de uma a duas colherzinhas, sabe? Fica muito bom Trouxe aqui também, gente Alguns sucos de pacotinho Assim, a gente não costuma tomar Muito raro Mas acontece de ser um dia mais corrido E a gente querer um suco assim mais rápido E não tem Então eu trouxe Só pra poder mesmo Pra esses casos que a gente tá sem tempo E que é um suco, né? Então eu trouxe os pacotinhos Aqui eu trouxe o limpa alumínio Da Politriz, gente Que pra mim é o melhor E como eu tenho muita panela assim Que por dentro é o alumínio mesmo, né? Por fora é pintado Mas por dentro Acaba às vezes escurecendo Então esse aqui é ótimo Eu gosto muito de usar E esse Politriz é o melhor Então eu vi lá e trouxe O creme que eu falei pra vocês também, ó Eu trouxe ele Ele é pra cabelo 3C 4A e 4B O meu cabelo é 3B Então não é pro meu tipo de cabelo Mas eu já usei também Creme que não era pro meu cabelo E deu certo Esse aqui ele é com manteiga de karité E óleo de amêndoa Então eu acredito que deve ser muito bom Porque o meu cabelo ama nutrição E ele, ó Volume, definição e nutrição E durou muito, viu? O outro pote Então eu trouxe dele Trouxe aqui também, gente Dois esmaltes Eu amo esses esmaltes mais apagadinhos, sabe? Então eu trouxe esses dois aqui, ó Esse caputino da Risqué E esse joia das águas, ó Olha, cor linda Esse aqui tá parecido com o que eu tô, né? Olha só Como que é parecida a cor Tá vendo? Eu sempre procuro esmalte dessas cores Dessas cores assim Que eu gosto bastante Trouxe também cotonete Que tava faltando aqui em casa E trouxe ovos Só tem uns três ovos ali E ovos também a gente consome bastante E por fim, trouxe uma bandejinha de carne É um lombo suíno Que já vem em bifinho assim Eu comprei por causa da praticidade mesmo Porque eu lembrei que as minhas carnes Tavam tudo congeladas Pra eu chegar, descongelar Pra fazer almoço Ia demorar demais Então eu já comprei assim Pra ser mais prático Aí é só temperar e fritar Então fica bem mais tranquilo Pra eu fazer agora pro almoço Aqui eu trouxe um pedaço de bacon Que tava precisando também Ó, foi 8,52 Um pedaço bom de bacon E é isso que eu trouxe lá do supermercado Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou o nosso telhado aqui Olha só Que diferença, né? Clarinho Branquinho Olha só Que bacana Algumas madeiras o Claudio trocou Acho que foi essa aqui do meio E essa aqui E teve uma ali que ele tirou, né? Que não precisava Porque antes tava remendada as telhas, né? Agora é uma só grandona Então não precisou dessa outra madeira Que diferença que deu, né? E outra coisa, gente A gente já percebeu a diferença É que tá fresquinho aqui de baixo Que diferença Se fosse a outra uma hora dez Estaria muito quente Essa aqui é bem mais fresquinha Nossa, eu tava até falando com o Claudio Toda que chove pra ver o barulho, né? Que vai fazer Porque a gente tá acostumada Com a outra bem mais barulhenta E essa já não é, né? Na questão do calor A gente já percebeu muita diferença Viu? Hoje Porque tá muito quente aqui E debaixo dela Tá bem mais fresco Até que o telhado colonial Que nós fomos lá na frente E lá tá mais quente que aqui debaixo Então a gente já ficou assim Super feliz O Alex, né? Que é meu tio e o Claudio que fizeram Meu pai também deu uma mãozinha Uma hora ou outra Que ele já tava pegando as telhas Pra poder também colocar do lado dele lá, né? Aí, gente Olha, tá vendo aqui? Falta arrematar aqui Tá vendo? Porque teve que quebrar Pra tirar a madeira Que tava aqui Então falta consertar Essas coisinhas Que ele vai Ele e o meu tio Vai ir fazendo hoje Tá vendo? Então ele tá Colocando as lâmpadas Direitinho Que tava solta Ó O Claudio tá até aqui Mexendo aqui nos fios Olha aqui, gente Como que tá Claro aqui Que agora Essa clara Vai até lá na frente, né? Antigamente ela vinha até aqui, ó Até aqui mesmo, né? Até nessa lâmpada aqui É Até aqui, assim Agora já tem mais parte, ó Aí tá bem mais clarinho Tá vendo? Gente Só de encostar aqui Dá pra perceber Que ficou bem mais fresco Bem mais, né? Aqui, ó Antes você encostava É, até Você não conseguia ficar muito tempo Com a mão encostada aqui Dá pra fritar um ovo aqui, gente Sem a cadeira Agora tranquilo Tranquilo mesmo Bem mais fresco Outra coisa, né? Outra coisa Aí pro lado de cá, ó A que tava aqui O Claudio até colocou Uma parte dela ali, né, amor? Foi Perto da lavanderia, ó Só falta dar uma limpada dela Depois que a gente vai jogar Uma água E dar uma estregadinha Por cima lá Que aí vai clarear mais, né? É, verdade Mas aí é assim, gente Tá ficando Falta esses arremates Igual eu falei ali Quebrou, tá vendo? Então ele vai Hoje eles vão vir consertando Essas partes Colocando fio Essas coisas Meu tio até acabou de chegar Que a Keila tá latindo lá Mas, gente A gente já tá tão feliz Porque já deu tanta diferença Olha como que o telhado é branquinho Colocou outra madeira aqui também Ficou tampadinho Que antes não era assim Então fez umas coisinhas assim Que já deu uma mudada, né? Aí, gente Ficou assim, tá vendo? Gente, deu muita diferença Viu? Ó Tá vendo? Aí agora eles vão Consertando essas Rebarbinha que ficou, né? Hoje eles vão fazer isso E aí já fica assim Praticamente finalizado Depois é só Invernizar madeira Essas coisas assim Depois também A gente vai invernizar Os tijolinhos novamente, né? Que já deu uma Já deu uma desbotada Então a gente vai invernizar Vai deixar tudo direitinho Gente, já fiz o almoço por aqui Nem gravei pra vocês não Que eu tô na correria, né? Fiquei com medo de atrasar Mas o arroz já tava pronto, ó Só joguei um alhinho fritinho por cima Tá vendo? Já deixei o feijão lá de fora descongelando Pra eu tá refogando, ó Aqui eu fiz o lombo, né? Que eu comprei Ele começou a queimar, gente Passou um pouquinho do ponto que eu queria Mas tá ótimo, ó Aí coloquei uma cebola também por cima Ó, que delícia Hum! E aqui eu fiz uma saladinha Eu tava com saudade de uma saladinha, gente Tem uns dois, três dias que a gente tá sem salada aqui em casa Por falta de tempo mesmo De eu sair e ir no supermercado comprar Aí fiz a saladinha, ó De alface, tomate Tinha um restinho de palmito aí Eu piquei também E cebola roxa Isso só, gente Não inventei muita moda não Porque eu ainda tenho que fazer uma capa de um vídeo ali Pra poder soltar pra vocês hoje, né? E depois ainda tenho que ir lá Pra casa da Leia Então, ó Tudo certinho Deixa eu mostrar pra vocês Quem ficou banguelo Quem que ficou? Olha lá, gente Ontem o dentinho do Bernardo caiu Deixa eu mostrar, Bernardo Cadê o dentinho? Olha aqui, gente O dentinho do Bernardo Que caiu Que gracinha Deixa eu ver, Bernardo Olha só, gente Caiu Mas já tava nascendo o outro Tá vendo? Um pouco atrás desse que caiu, ó Aí esse caiu ontem Na verdade eu puxei, né? Amarrei uma linha e puxei Porque ele já tava assim Bem bambu Quase caindo mesmo Aí eu fui de uma vez Puxei E doeu, Bernardo Nada, né? E aí ficou todo feliz, gente Mas tava na hora Que o outro já tava até grandinho Aí o do lado também A gente tá começando a bambiar Dá um sorriso, Bernardo Olha lá, gente Tá banguelinho Ficou feliz de ficar banguelo? Sim Vai vir muitas banguelinhas ainda, viu? É Vai cair os dentinhos Mais dentinho ainda Você ficar todo banguelinho Vai cair Vamos lá pra casa da tia Leia? Sim Vamos Cheguei, gente Oi, gente Olha a Leia aí Trouxe vocês comigo aqui na casa da Leia Isso, gente Sejam muito bem-vindos Nós vamos agora andar com as crianças Isso Os meninos estão lá no quarto Brincando Daqui a pouco chamar eles pra nós irmos E aproveitar que ainda tem sol, né? Pra gente andar lá Isso Nossa, mas foi até bom Porque mais cedo tava muito quente esse sol Tava Nossa, lá em casa tava também Esse estudo chovendo E na hora do solzinho É igual eu comentei hoje Eu acho que comentei nos stories Quando para de chover esquenta demais É verdade Abafa, né? Abafa, foi A natureza tá linda Tudo verdinho Por causa que choveu Aham Mas o calor Nossa Tá em dobro Mas nessa época é assim, né? É Chove, sol demais É Toda hora sim Espero que no aniversário das crianças Esteja bastante sol Nossa, se Deus quiser Queremos aproveitar a piscina Que nós dissemos Que nós aproveitamos a piscina É, ui Mas eu acho que mesmo se chover Vai estar abafada E dá pra aproveitar também É, ui Minha filha Tudo é festa Você pode sair de casa Isso, dependendo do Bernardo Até que um chuva fica dentro da piscina É verdade Ele tá ansioso por esse dia Toda hora pergunta É amanhã Pois é, passa rápido Olha só Esses dias da segunda-feira Já é quinta Nossa, gente Tá passando muito rápido mesmo, né? Passando muito rápido Então vamos lá, né? Passear com os meninos Vamos passear com eles primeiro Depois fazer um café pra nós aqui Então vamos lá Ó, gente A gente já tá começando A andar com os meninos aqui, ó Né? Tá empolgado, Bernardo? Sim Tá feliz aí? Sim, muito Ó, anda de bicicleta e tudo, gente Cuidado com a Cissa aí, Bernardo A Cissa tem que dividir a bicicleta Ela tem que dividir, né? Porque a dela tá na casa da minha mãe Ai, aí tá um revezando, ó Agora o Nico e depois a Cissa Tranquilo, Bernardo? Tranquilo? Isso aí Olha o Nico, gente Oi, agarrou aí A pedrinha A pedra, ó Aê, ó Vão, Nico Opa Tá gostando, Nico? Olha que bicicleta linda dele Azul, hein? Que linda E olha o que a Calé tá arrumando ali Catando manga, gente Tem umas manga ali, boa E tá no alto Ela achou um bambuzinho Tentando pegar as manga Ó Tá perdendo as manga Ó Caiu, Lé A gente achou uma no chão Olha que linda essa aqui, gente Pequenininha Olha Ai, que delícia Essas mangas do pé, assim, né Natural É outra coisa Nossa Muito diferente de supermercado Ó, gente Não é que valeu a pena, ó Tinha umas no chão e outra a Lé Apanhou aí, ó Que linda Gente Essa é a nossa infância, né Pegar a manga, assim, no mato Não tem graça comprar Verdade Segue a Lé com a varinha Porque se a gente encontrar mais pé de manga Vai pegar mais A Lé está firme no propósito Pois é, tem uma madurinha ali no meio de um caixinho E até agora É, não consigo pegar A Lé não desiste, não, gente Tá jogando Cai É Cai todas menos a que ela quer Mas eu vou apanhar ela, sabe que não? Isso aí, Ui Vai conseguir Ela não desiste É bem bonita a manga Não, Lé Você encostou nela Encostou nela Só ela não caiu Eu coloquei no zoom Mas, ó Tá vendo? Essa tá meio amarelinha A Lé querendo pegar essa aí, ó Ó Encostou, Lé Tá quase Tchau, tchau Tchau Misty mountains, dusty roads ahead Crossing rivers, dreaming of a bed E aí e aí quem chegou a festa desses meninos Olha o Laurinho, olha o Laurinho, aqui é a tia, gente, olha a tia, Laurinho, é a tia, eu nem sabe é da tia, ei Laurita, a Laura vem com a sanfoninha toda, é a da Cecília que eu tinha deixado lá em casa, achei que era a senha, olha, vem toda animal, aí você não acredita, nós panhamos um monte de beijo, nós panhamos agora, foi na manga que dia, o que a gente foi na manga, no feriado né, fui lá na manga, tô lá caçando manga, não achei não, nossa o Deus, tinha madura né, uma madura, nossa, ela fez um saladão ali, olha, nossa, tá bom demais, a boca chega até enxergar, nossa, tá no ponto, no ponto que a gente gosta, é o meio de beijo, Agora já é parte da tarde aqui, a legítima deu uma saída, parece que foi lá na casa da Leia, e tava eu e o Alex mexendo aqui, o que que nós fizemos foi isso aqui ó, fizemos uns remendos aqui ó, chumbamos as peças, fizemos uns arremates aqui perto dessa, debaixo dessa peça aqui, né, demos uma limpada, dá uma, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou, Como é que tá ficando na verdade né gente, porque falta muita coisa pra poder acabar né, como a gente teve que quebrar algumas coisas né, dar uma regulada nessas peças aqui, pro telhado ficar bem retinho, Aí a gente colocamos uma massa aqui, aqui também a gente colocou massa né, é outra coisa, a gente passou a massa tanto nessa parte de cá, quanto aqui também, né, virar aqui vai ficar um pouco escuro né, porque aqui já tá mais de 5 horas da tarde, Aqui ó, acabamos de chumbar essa peça também, né, fixamos ela aqui, aí é isso aqui gente ó, também eu peguei, coloquei os fios no lugar, coloquei as lâmpadas, né, passei a fiação toda aqui, já tinha os fios aqui pessoal, porém eles estavam muito, mas muito mal organizados aqui, É, eu tive que reorganizar esses fios todos aqui nessas peças, então a parte da tarde, enquanto eu fui mexendo nessa parte de elétrica aqui, não entendo muito não, mas deu pra poder fazer alguma coisinha, O Alex foi mexendo nessa parte de pedreiro, que ele é muito rápido, então já arremendou tudo aqui, fez as espadas ali pra gente, né, aí agora tem a bagunça né, a bagunça como é que ficou, O chão aqui, eu vou ter que lavar, pegar aquela máquina de alta pressão, né, eu acho que aqui só com água de máquina, esfregando não vai dar certo não, A gente costuma fazer o seguinte pessoal, quando a gente vai lavar, né, na nossa rotina aqui, tipo semanalmente, quando faz um churrasco, A gente pega, a gente usa a água da máquina, pra poder lavar aqui, fica bom demais, né, a gente gasta pouca água da copasa, né, Mas aqui, nesse caso, como é pós-obra, essa água, que não vai só a água esfregar com vassoura, não vai ser suficiente não, Negócio que tá bem complicado, viu, então aqui a gente vai ter que usar mesmo aquela máquina de alta pressão, né, A gente aguarda um pouco de sabão, colocar uma coisa mais forte, pra senão a gente vai sofrer aqui nesse piso aqui, viu, Que ele é grande e como ele é antiderrapante, aí ele recau um pouco mais de esforço pra ele tirar essa sujeira impregnada aqui A gente notou que a temperatura realmente nesse telhado, ela diminui bastante, viu gente De ontem pra hoje, que a gente já acabou o telhado, tanto eu quanto o Alex, a Letícia, veio aqui de baixo e realmente Esse telhado funciona mesmo, viu, né, com o decorrer dos dias aí, como já tá entrando mais pra época de verão Que a gente vai poder falar melhor sobre ele pra vocês, né, o custo dele é um pouco mais elevado, mas ele compensa muito, viu Aqui na parte do meio do dia, quando ficava muito quente, depois eu vou até fazer uma comparação, né, com o antes Eu lembro que aqui ficava em torno de 38, 39 graus aqui debaixo dessas telhas Aí da próxima vez, que tiver sol bem quente, eu vou colocar o termômetro aqui de novo, pra poder mostrar pra vocês como é que fica Fica, a gente notou que tá bem mais fresco E é isso, também colocamos hoje, olha só Colocamos hoje umas tomadas aqui, ó, não tinha essas tomadas Já liguei aqui ela também hoje, chumbamos e colocamos tudo hoje Agora já dá pra ligar essa máquina aqui, pessoal, que essa aqui tem que ser de 20 amperes, né E aqui funciona, o que acontece? Aqui a gente tem uma mesa, né, e direto a gente tava com dificuldade de carregar telefone De carregar a bateria do computador A Zeletista tá editando um vídeo, tá mexendo com as minhas coisas de escola E aí o que acontece? A gente tinha que atravessar uma extensão daqui Até lá onde fica a geladeira Pra poder carregar, né, recarregar as coisas E agora com duas tomadas, agora é suficiente Aí vocês podem ver que tá sem a mesa aqui ainda Olha só como é que o chão tá sujo, gente Tá sem a mesa aqui, tá sem a geladeira Tá sem aquele banco, né, um banco verde que fica aqui, ó Então eu tô aproveitando agora que tá bem É... Limpa essa área, né Sem nenhum móvel, sem geladeira, sem mesa, sem nada Aí eu vou aproveitar e lavar isso aqui, fica até mais fácil Onde fica a geladeira aqui, ó Pra depois voltar com a mesa, o banco e a geladeira pra cá Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Então ele falou que foi mais tranquilo porque bateu, ela já foi soltando a sujeira toda, deu uma esfregadinha, né? E ele até limpou as bancadas, já colocou tudo no lugar, olha só, gente, como que ficou. A hora que eu cheguei eu só ajudei ele a colocar a mesa aqui, né? Que aí de um só, né? Foi ótimo, né? Aí as outras coisinhas eu vou fazendo aqui aos poucos e vocês vão acompanhando certinho. Olha só, ele limpou até bancada e tudo, ó. Tá limpinha. Graças a Deus, né? Tudo em ordem. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva aqui abaixo no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho